Tricolores de sangue e grenas, sejam bem-vindos a mais um Papo Raiz. Eu aqui é o Luiz do Senra, com meus companheiros Beto, Senre e Débora e Gonçalves. Pra falar de Fluminense, não teremos jogo essa semana do Flu. É até estranho, né? A gente não tem jogo no meio de temporada, mas... Esse campeonato carioca maluco aí, com rodada antecipada, rodada adiada, rodada atrasada. Enfim, o mês só vai jogar... O mês só vai jogar... Na outra semana. Então a gente fica aqui, tentando falar as principais coisas do Fluminense, pra não deixar o espírito do torcedor morrer. Boa noite, Beto. Boa noite, Lolo. Boa noite, Beco. Conseguimos, né? Ganhamos o recurso aí no STJD, em cima da FEJ. Ela não marcou o jogo pra quinta-feira, na hora da noite. Conseguimos. Já vi vocês essa semana, hein? Estamos aí. Que bom que a gente tem essas duas semanas aí pra descansar, pra treinar, pra terminar a pré-temporada. E eu acho que agora a gente vai poder, de fato, cobrar uma postura do Fluminense um pouco mais parecida com o que terminamos ano passado, né? Porque vamos ter duas semanas mesmo. Saudações, tecladores. Boa noite. Estamos juntos aí. Se inscrevam no nosso canal, façam fixos, curtam, compartilhem. Aquela coisa que quando a gente serve, estamos juntos. Boa noite, Deco. Boa noite, Aloysio. Boa noite, Beto. Meus camaradas. Boa noite, quem estiver aí assistindo a gente. E vamos falar mais um pouquinho do Fluminense, né? Mais um pouquinho, né? Que é tão gostoso. Ainda mais agora que a gente tem que ir falando. Vamos ver. Eu tô aqui no site do Fluminense aqui, pô. Calpa, esse aqui é muito sócio, né? Pois é. É, faz o quê? Ainda mais de 70 mil. É foda, né, cara? É, é. É foda. Vou tentar fazer um check-in aqui nessa ideia virtual. Tá certo. Boa noite a todos. Vamos começar. Primeira pauta. Ecos do Clássico. O desempenho do Fluminense na atual gestão em Clássicos é muito bom, né? Foi veiculado aí nas redes sociais, tipo assim, um folderzinho mostrando realmente os confrontos contra o Flamengo. O Vasco, o Botafogo, positivo. Não posso dizer que é muito positivo. Tem um equilíbrio ali entre vitórias e derrotas e tal. Mas principalmente contra o Flamengo tem um equilíbrio. Contra os outros a gente é uma equipe ganha de lavada, né? Ganha de lavada. O que vocês acham que se deve essa melhora nos Clássicos? Tem algum componente que tem a ver com as pré-eleções? Tem algum bicho prometido? Como é que vocês veem isso? Beto? Rapaz, é uma boa pergunta, cara. Eu não sei exatamente quais são os números de outras classes, desde que essa gestão assumiu. Mas fato é que a gente tem um desempenho bem melhor. Eu acho que, assim, o destaque não é para a melhora do desempenho exatamente em Clássicos. Embora esteja bem, assim, uma diferença bem grande de vitórias e derrotas. Eu acho que antes dessa gestão, as outras gestões, e aí eu não sei se tem a ver gestão com o resultado de campo. Mas os números eram muito bizarros. A gente perdia muito o Clássico. Então, eu não sei se é exatamente essa gestão que é maravilhosa ou se é as outras que eram ruins demais. Mas eu acredito que, não sei até que ponto são os méritos, mas tem mérito. Porque são, como eu falei, os números de vitórias são bem superiores aos derrotas. Então, não sei, cara, se é... Acho que se fosse bicho ou alguma coisa dessa, a gente já ia saber, né? A gente já ia ter tido notícias. Gestão de vestiário, talvez? Não sei. Eu acho que tem a ver com qualificação do elenco, cara, do time. A única coisa que eu consegui enxergar é isso. Mas que bom que a gente está nessa crescente, nessa fase de ganhar Clássicos. Isso é muito bom, muito importante. É, vou trazer os números aqui. Aqui, o NET Flu, o Fluminense, duas vitórias com os rivais, no agregado, né? O Fluminense venceu 20 vezes e perdeu 10. Ainda teve 11 empates. A maior vítima do Fluminense nesse período, compreende, 9 de junho de 2019 até 12 de fevereiro de 2003, ao Botafogo. Em 14 partidas, o adversário só venceu duas vezes contra o 8 da atual campeã do Carioca. A gente jogou bem menos contra o Vasco, né? Que só teve oito partidas, porque os caras não ficam na Série A, né? Fazer o quê? E eles só venceram uma vez. A gente venceu quatro. E, obviamente, já tinha falado, né? Na questão do Fla-Flu, é o mais parelho, né? Oito vitórias nossas contra sete deles. Sem contar que a gente teve, assim, em 2019, um time muito fraco. Em 2020, um time um pouco melhor. Então, mesmo assim, oito contra sete. É bastante impressionante. E quatro empates, né? Oito vitórias do Fluminense, sete do Flamengo e quatro empates. Deco, e você? O que você acha que pode instigar essa melhora dos clássicos? Cara, é meio complicado alguém tentar deduzir isso, né? Eu acho que é clássico mesmo. Clássico é o tipo de jogo que a atmosfera influencia. A camisa, dependendo do momento do time, influencia. Acho que o extra-campo, cara, vai pela sorte mesmo. Acho que o Mário do Interco tá tendo sorte de realmente ter virado um pouquinho pra gente questão de clássico. Porque, assim, tinha época que a gente jogava muito e a gente não ganhava. Contra o Vasco, que era um. A gente jogava muito, contra o Vasco, a bola não entrava, de jeito nenhum. No finalzinho, tomava um golzinho. O Botafogo era outro. No finalzinho, tomava um gol. A bola tentando. Fez domingo. O Vasco jogou melhor que a gente no meio tempo e perdeu o jogo ainda. Acho que, cara, assim, acho que realmente o Potinho, a sorte virou o Potinho clássico. Clássico, cara, clássico tem esse negócio de bicho. Seja, por exemplo, do Orilco, o negócio de pagar bicho. Acho que clássico não tem lógica. Clássico acontece de tudo. Se fosse questão de melhor elenco, o Flamengo não ganharia todo mundo mole. O melhor elenco que tem. É capaz de o Flamengo, que esse time aí, perder pro Botafogo. Perder pro Vasco. Isso é clássico, cara. Clássico, a gente brinca muito, te zoa muito. Mas a camisa dos quatro grandes é muito pesada. Se eu cheguei no clássico, ia ficar parelho. Não dou muito crédito pra este campo, não. Não dou muito crédito, não. É, eu acho que assim, eu também não acredito que tenha pagamento de bicho. O clássico. Mas eu acho que pode ter aumentado a cobrança. Pode. Deixando claro que esse tipo de jogo, cara, é o jogo do marketing. É o jogo que faz a torcida implar, sabe? É o jogo que faz você ser o superior aos seus rivais. O torcedor comum vai comentar, cara. É isso que é o dia a dia do torcedor do Rio de Janeiro. Mas, porra, nas escolas, as crianças, umas às outras, sabe? Em roda de amigos, em roda de bares, em locais onde há uma socialização de torcedores, são os clássicos que vão fomentar essa rivalidade. Que vão fomentar essa coisa do meu time é melhor que o seu, sabe? E atrai torcida, obviamente. Aumenta a torcida. Então, sei lá, eu acho que tem um pouco de cada coisa do que vocês falaram. Eu acho que tem a questão do elenco ser melhor. E, obviamente, a gente tende a ganhar mais jogos difíceis por conta disso. Você tem a questão da cobrança. Um pouco de sorte também, né? Em muitos momentos, faltou sorte a Fluminense. Em vários anos passados aí. Há 10 anos que a gente tinha times muito bons e perdia jogos de maneiras vezes inexplicáveis. Então, o que eu ia pontuar é que a questão mais interessante é do Fla-Flu, que a gente consegue estar na frente desde 2019, né? E, desde lá, o time do Flamengo é bem superior à questão do elenco. A gente ainda assim consegue bater de frente, consegue estar na frente. Isso é muito legal, cara. Vamos à Denise Gomes. Boa noite, meninos. Boa noite, Denise, querida. Boa noite, tadinha. A gente está atrocinadora. A Denise diz... Meninos, o que vocês acharam na imprensa que ao invés de enaltecer os dois gols do Cano, ficaram enaltecendo dizendo que o Vasco jogou melhor? Cara, isso não me incomoda tanto. Eu vou dizer o seguinte. Eu acho que o pior não é enaltecer o Vasco dizendo que jogou melhor. Porque jogou mesmo. Eu não tenho problema em você falar a verdade. O Vasco foi melhor no primeiro tempo, principalmente. Você pode falar em injustiça. Porque não existe injustiça no futebol. Senão você teria que falar que foi injusto em 2008, por exemplo. Mas foi incompetente. Tomou muitos gols lá em cima. Entendeu? Não levou o jogo com a seriedade que deveria ter. Teve o erro de arbitragem? Teve o roubo de arbitragem? Teve. Mas se não tivesse tomado uma goleada, não sofreria com esse roubo de arbitragem. Quando você tem uma competição ferrenha, como são as competições importantes, você não pode esperar que o juiz vá ser imparcial. Não. Você tem que tentar fazer o resultado, cara. É o que eu acho. O Fluminense foi incompetente, infelizmente. Mas isso que ela falou de enaltecer. Eu acho muito pior enaltecer quatro gols numa competição em que o time foi terceiro colocado. Artilheiro de uma competição como se fosse o UAU. Eu acho que isso é o pior. Flapresse eu acho que é pior. Mas pode falar dela. Isso aí, cara, a mim não incomoda nada. Absolutamente nada. Simplesmente porque eu não assisto televisão. Eu não tenho uma operadora de TV. Não assisto televisão. A única coisa que eu tenho é um aplicativo de celular que tem todos os canais. E quando eu quero única e exclusivamente para ver jogo, não vejo nada de programação de televisão. Porque eu já sei que a mídia tradicional é tóxica, é escrota. E há algum tempo já não me incomoda mais porque há algum tempo eu já não assisto mais. Então eu só assisto coisas da internet, enfim. E estou muito bem assim, graças a Deus. Só vejo coisas esportivas, só os canais do Fluminense. Era o que a gente precisava, né? Porque a gente passou anos e anos assistindo essas mídias tradicionais que só falam mal com o Fluminense. Que só diminuem o Fluminense. A gente não tinha voz para pôr nenhuma. Agora a gente tem a opção de só ver o Fluminense. Eu canso de falar isso para a galera fortalecer as mídias independentes do Fluminense. Para a gente não precisar mais se aponhecer. Então eu estou tranquilo lá sem relação a isso. Eu não vi, não verei e nem ligo mais para isso. É isso. Mas é verdade o que você falou. A gente se irritava muito, cara. Deco, você quer comentar alguma coisa a esse respeito? Não, assim, caguei, mano. Caguei, assim. O que eles falaram não é mentira. Realmente o Fluminense não jogou. Ele jogou muito mal para o meu tempo. Ao ponto do Diniz dizer na entrevista coletiva. O óbvio que todo mundo está sentindo para acabar mesmo para o meu tempo. E aquela forma melancólica, assim, desculpa. Desculpa. A forma melancólica de jogar para o meu tempo, totalmente apática. Pô, aquilo aí estava gritante, cara. Tinha que acabar mesmo para o meu tempo para chegar junto nele. até na porta, né? Para ver o que ia acontecer. Cara, assim, mas eu não vi. Cara, eu não vi dessa forma desmerecer o gol do campo, nunca. Acho que é muito pelo contrário. Eu vi muito enaltecer o gol do cara. Todo lugar que eu vi, todo lugar que eu vi, poucos falaram do jogo. Fala mais do gol do campo. Sincera, estou sendo bem sincero mesmo. O resumo do clássico é simples. O Vasco jogou melhor boa parte do tempo, mas o Fluminense tem um craque que decide. É isso. É isso. Pois é. Ele é o que ganha jogo, cara. Ele é o que ganha jogo. Você tem um time melhor, aquele cara que é o diferente, se der mole, ele vai resolver o jogo, cara. Ele vai resolver o jogo. A gente passou muito tempo, muito tempo, Fluminense, tendo times mais ou menos, e não tinha esse cara que decidia o jogo. E a gente, às vezes, dependia da sorte. Agora a gente tem os caras que decidem o jogo, entendeu? A gente pode até perder, mas em algum momento, se os caras não matarem o jogo, os nossos vão decidir, entendeu? Isso nos dá segurança. É por isso que a gente fala que o Fluminense tem time para disputar as principais competições, porque tem os caras que decidem. Isso faz muita diferença. O Vasco e o Botafogo não tem esses caras. Não tem. Eles dependem muito do jogo coletivo, muito da vontade, muito da entrega. Isso pode ganhar jogo? Isso pode ganhar campeonato? Pode. Mas o que eles vão concorrer? É o campeonato carioca. E tem outros dois adversários só. Eles não têm time para chegar num brasileiro, não têm time para chegar numa Copa do Brasil, não têm time para chegar numa sul-americana, que é o caso do Botafogo. É o que eu penso. Você resumiu aí o jogo, resumiu bem. Mas eu tenho uma outra forma de resumir, que o Vasco jogou como nunca e perdeu como sempre. Só isso. Deixa eu botar mais um comentário da Denise aqui. Foi o que eu falei. Ganha quem faz gol. É isso, cara. É isso. É isso. Se o Fluminense, em 2008, tivesse jogado a Vera para meter o quarto gol, ele seria campeão. Tinha, tinha, não tinha. Entende? Como se o Fluminense tivesse jogado a Vera para meter 2x0 em 2012, ele não tinha tomado empate do Boca. Então tem isso, cara. Tem isso. Tem treinador que quer segurar o jogo, quer ir levar. Não tem jeito, cara. Eu acho que o Denise é um cara que não faz muito isso. Ele não faz muito essa coisa de segurar muito. jogo, porque ele sabe que é melhor você obter uma vantagem maior se você está mais perto da vitória. Enfim. Continuemos. Desculpa falar de 2008, mas é que eu gosto de usar esse exemplo para a questão de justiça. Sempre que falo de justiça no futebol, esse é o primeiro exemplo que me vem à cabeça. Eu também falo. Se o futebol fosse de justiça, o Fluminense era bicampeão da América em 2008, 2009. É isso aí. Vamos lá. Alexander. Alexander está de volta após ser campeão sul-americano com a seleção sub-20, na qual babaram o ovo dos vascaínos que estavam lá, né? Ele seria titular hoje, na opinião de vocês, e em que posição, Beto? Essa é batata quente, hein? Essa é complicada, cara, porque assim, ele jogou muito bem na lateral ano passado, mas eu acho que a gente, cara, a gente trouxe o Jorge, que veio como a solução, ele tem que entrar, não entrar no time, ele tem que entrar no, como é que eu posso falar, ele tem que entrar na linha ali para jogar, entendeu? Não dá para ficar com o cara que, porra, é caro, que veio para ser titular, é largado de mão, porque não rende. Ele tem que render, é isso mais ou menos o que eu quero dizer. Mas, enfim, para o caso dele não render, a gente tem a opção do burro que está indo bem, né? O Alexander, é lógico que, numa eventual necessidade, poderia ser usado na lateral, porque ele já mostrou que pode jogar ali, que sabe jogar ali. Mas, eu acho que ele pode ser muito bem usado como terceiro homem de meio campo, cara. Ou um terceiro volante, porque o segundo e o terceiro volante do Fluminense não jogam um recuado, né? Você vê o Martinelli, que é o segundo volante, ele está lá perto da área. Então, não tem problema nenhum jogar com três volantes, sendo Martinelli e o Alexander dois desses três, né? Ou até um primeiro homem ali de armação, junto com um ganso para jogar no 4-4-2. Eu botaria ele a princípio no meio de campo, com um ganso, né? Mas também poderia ser usado na vaga do Martinelli, mas o Martinelli não merece sair, né? Está jogando muito. É isso. A princípio, eu usaria ele no meio, mais como armador do terceiro volante. E você, Deacos? Como é que você usaria o garoto? Tá, mesmo... Cara, tu tinha as partidas do ano passado, que o Alexander jogou, jogou muito bem. Cara, a posição dele é volante, não dá para fazer com ele o que fez com o Calegari. Mudar a função do cara e hoje o Calegari é um lateral, né? Mesmo algumas pessoas falando que ele realmente é lateral. Cara, assim, não trouxe o Jorge? O Jorge tem potencial, cara. Sim, cara, arrisca ali, cara. Dá uma sequência para ele ali. Se fosse que ele tira alguém, tiraria o Kena. Mas o Kena é um jogador que eu não vou tirar agora. O Kena, eu vou insistir no Kena, porque é um jogador que eu gostei de ter vindo. Era um jogador que eu gostava de, assim, do perfil dele de jogar. Era chato de enfrentar o Kena. Cara, então assim, eu vou tentar tirar o máximo possível do Kena. O Alexander virou opção, cara. Até porque eles não estão falando de um jogador extraordinário. Estou falando de um moleque bom de bola. Um moleque bom de bola. Assim, segundo tempo, irmão. Não dá para tirar o Machene. O Marcelo está jogando uma bola. O Marcelo está jogando até mais com o André. Assim, diga de passagem. Eu não sei como está, insistindo no Kena, insistindo no Jorge, para ver até onde vai. Agora não der, mas ele fala que a substituição é meio óbvia, né, cara? Ou mete o Lima, ou mete o Alexander, joga o Kena e o As no ataque. Enfim. Vocês viram como é que está o Jorge hoje? Com o Jorge na primeira do jogo? O Jorge está fininho, maluco. O Jorge está seco já. Separação, cara. E detalhe, eu estava vendo a live do André. Ele deve estar fazendo até a live com o Guilherme agora. O André foi uma parada que realmente pode estar dentro do planejamento do Diniz. Esses 13 dias que o Mestre vai ficar parado, ele estava dentro do planejamento do Diniz, tentando mais o tempo de peste. Então, assim, vamos ver, vamos ver. O que não estava no planejamento do Diniz, era empatar com o Boa Vista e aquela palhaçada do Pente. Porque aí realmente não estava no planejamento do Diniz. Mas aquilo ali fez o jeito de acordar, estava no estalo. É, eu também concordo que ele já chegar a titular não faz muito sentido. Porém, tem uma forma de jogar que o Fluminense não está mais usando muito, mas que usou no final do ano passado. Foi exatamente o 4-4-2 com o Arias e o Cano. Só que quem jogava com o Gança era o Nathan. Não sei se vocês lembram disso. Como o Alexander jogou adiantado, mais ou menos nessa posição na seleção sub-20, se o Diniz quiser utilizar essa formação, eu acho que o Alexander tinha que ser o cara para ser testado ali. O Arthur ainda está muito verde. O Alexander já jogou pelo profissional. Eu acho que ele seria o cara para ser usado. É claro que isso não é uma formação para a gente jogar sempre. Seria uma formação eventual. Mas eu vejo com muito bons olhos o aproveitamento do Alexander. Principalmente porque se a gente tiver dois laterais com problemas, a gente pode botar ele na lateral esquerda. Na pior das hipóteses. Ele pode ser uma terceira opção na pior das hipóteses. Mas hoje o Lessa falou um negócio que eu concordo. O Diniz parece que enxerga o Guga como primeira opção ao Jorge. E obviamente está os dois brigando pelo espaço. E o Calegari é o reserva do Samuel Xavier para ele. Essa coisa dele improvisar o Calegari na esquerda foi uma coisa temporária. Mas cara, o Alexander já jogou de primeiro volante na base, de segundo volante na base e agora de meia avançado. Porra, o moleque é muito corega, cara. A gente precisa de um cara assim. Para a gente não ficar aqui. Ai meu Deus, o André se machucou. O André, o que a gente vai fazer? O Martinelli está fora porque está suspenso. O que a gente vai fazer? A gente precisa de alguém para jogar com o Ganso. Ou substituir o Ganso. O que a gente vai fazer? A gente tem que ter esse cara. A gente tem que ter esse cara. E eu acho que ele tem que ser trabalhado para virar esse cara. Ele pode não ser ainda esse cara. Mas essa coisa dele ser coringa, dele ser versátil. Pô, dele estar se destacando. Ele já ganhou casca, cara. Tem que aproveitar isso e botar ele para jogar. É o que eu acho. Segundo tempo, ele tem que começar a virar o segundo tempo. Diga. Fala, Débora. Fala, Débora. Cara, eu acho assim. O que tem mais perfil para assistir o Ganso. E se o Diniz tiver um pouco de paciência. Se o Diniz tiver um pouco de paciência. O Diniz saber usar o garoto na hora certa. Ter feito no Carioca o time perdendo. Botar o Mike para jogar. Assim. Cara, eu gostei muito do Diniz ter escolhido o Arthur para jogar. Diniz contra o Vasco. Pô, não jogou bem? Cara, acontece. É garoto. Pode vir e pode não jogar bem. Normal. É um moleque que tem o potencial do cacete. Esse moleque vai ser o susto do Ganso, cara. Se o Mike, ele é inteligente. Só que o Mike, assim, é tímido para começar. É aos poucos, para rodar. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Já que o Diniz não quis jogadores mais cascudos para assistir o Ganso. Investe em esse garoto, cara. Investe em esse garoto. Se o Mike tem visão de jogo, o Mike é inteligente. O Alexander, cara. Para mim, usa o Martínez. Ali. Ali que para mim é o lugar do Alexander. Mas não tem como tirar o Martínez. Ele joga muito bom. Não é. Não estou falando de tirar, entendeu? Mas usar como opção em algum momento. Porque o Martínez cansa, se machuca, se sustenta. E foi como eu falei. Ele já jogou com o primeiro volante. Então, ter um jogador que faça várias funções é muito importante. Ou você pode inverter. Você pode botar o Alexander de segundo volante e o Martínez. Também. Exato. Exato. Você tem jogado bem. Não é que ele dá um brindear com a filha também, não. Mas tem um jogador do Alexander. Ele jogou ano passado bem. Cara, é um garoto ainda. Tem muita bola para rolar ainda. Mas aí você quer que o Sinis insista, invista no Arthur. Eu também quero. Mas por que não investir no Alexander também? Mas eu não acho que já é o momento do Arthur. Eu acho que ele precisa passar uma temporada no profissional. O Alexander já está mais maduro, na minha opinião. É, mas aí também é pouca coisa mais madura. Apesar de que ele está mais maduro, no sentido de casca, como você falou. Porque ele acabou de jogar um sul-americano. E lembrando duas coisas que eu queria falar... É sub-20, cara. É sub-20, cara. Não foi só isso. Não foi só isso. O Alexander entrou no passado. O Alexander entrou no passado numa furada. Ele entrou precisando de resolver. Também tem isso. E outra coisa. Argentino sub-20. Uruguai sub-20. Escolou um Piel sub-20. Esses caras não podem. Tudo bem, cara. Minha visão sub-20 é muito... Cara, para mim o sub-20 é uma bosta. É uma bosta. Mas o Arthur não performou no sub-20. Não gosto. Entendeu o problema? O Arthur não performou no sub-20. Eu acho que o Arthur vai performar, cara. O moleque é muito bom de bola. Deixa eu falar algumas coisas aqui. Que ainda tem o Lima também, que tem entrado bem. Que ele também é volante, mas pode jogar mais. Avançado, enfim. E o Alexander vai voltar agora, mas daqui a pouco ele sai de novo, né? Que ele vai para o Mundial. Ou alguém tem alguma dúvida que ele não vai para o Mundial sub-20? Vai. Em maio. Em maio parece que é o Mundial. Vai, vai. No grave a gente vai perder de novo, né? Enfim, fazer o tempo. Porque se fosse o Flamengo, o Flamengo ia pedir para não liberar e não liberava. Não liberava. É isso. Olha lá, Denis diz. No lugar do Manuel. Pô, Denis. O Arthur é muito imaturo para ser jogador dos leões. Se ele errava, vão queimar o garoto que joga muito. Infelizmente, nossa torcida é um pouco impaciente mesmo para os garotos. Eu acho que tem que escolher bem os jogos que ele vai entrar. Eu acho que tem que escolher bem. Eu acho que um jogo bom para ele entrar é esse contra a portuguesa. Na minha opinião. Eu consegui fazer o check-in aqui da portuguesa. Depois a gente vai falar também sobre esse jogo da portuguesa. Vamos lá. John Kennedy, JK. Moleque pirâmide. Pênalti para o Vasco. Ih, pênalti para o Vasco. Aparentemente se regenerou. Ele admitiu os próprios vacilos. Ele fez uma live quase, né? No Instagram da namorada. A gente tinha uma entrevista que aconteceu, né? Falou que era alérgica ao manto mulambo. Isso a gente já sabe. Né? Essa do Dirubu. É o artilheiro do Paulistão. Que para mim é bizarro para cacete. Jogando na ferroviária. É o pior de que ele foi eliminado. É um dos piores, se não for o pior. Mas ele é o artilheiro. Já pode voltar? Já está bom? Já está bom o castigo lá em São Paulo, gente? Beto, você está bom para ele voltar? Cara, é o seguinte. Na verdade, o Fulminis nem queria que ele fosse, né? O Fulminis tentou mantê-lo aqui. Ele não teve cabeça. Agora, ele está sendo muito malandro, né? O que ele fala? É, ele está tentando, tipo, reconquistar de alguma forma. Nem reconquistar, não sei o que. Acho que todo mundo gosta dele, né? Mas talvez reconquistar a confiança, né? Ele está sendo malandro. E é lógico que ele está inflando o ego de todo mundo. De todos os tripulões. Todo tripulão gosta de ouvir o que ele tem falado. Porra, é um moleque que joga muita bola. Que tem muito potencial. Eu confesso que eu tenho receio dele voltar e... Voltar a cometer os mesmos erros. Mas, enfim, esse receio não me impediria de dar mais uma chance para ele. Tomara que ele volte logo. Que ele seja uma... Que ele vai ser uma boa opção ali. Talvez até para jogar junto com o Cano, cara. Eu acho que ele pode render. Enfim, é um moleque que joga muita bola. E quem joga muita bola tem que fazer parte do elenco, cara. Não tem jeito. É melhor do que ter jogador ruim, né? Enfim. Tomara que volte logo, né? Deve voltar antes do campeonato acabar. Porque não faz sentido ele ficar lá esperando o campeonato acabar. E a... Qual é o nome lá? Porque o Rovereiro é eliminado. Estou... 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 Volte. A gente só tem o bigode e o Alain, né, cara? Basicamente. Tem que voltar a jogar. Eu queria nem que a gente tivesse saído, cara. Porra. Como é que... Como é que é... Se o Travou te mata, cara. Como é que é... É um bicho. Um clássico. Como é que ele vai para cima. Não tem medo. De cara feio. Vai para dentro mesmo. Responde igual adulto. Eu acho que ele vai voltar antes do previsto, cara. Aquele... A Ferroviária parece que é a última do grupo. Assim... Até no... A classificação geral. Ela é uma das últimas. Ela não vai nem para a próxima fase disputar para não cair. Ou seja, ela realmente vai zerar a participação dela. Eu acho que ele vai voltar bem antes do previsto. Agora, assim... Será que ele está com a cabeça para... Para ficar no bão? Ficar vários jogos sem entrar? Porque tem... Porque... O Fluminense é assim, eu diria, né? Tem jogador que fica vários jogos sem entrar e do nada ele entra. Será que vai estar com a sua cabeça? Quer aguentar? Igual, porra... O Natan na época antes de ir embora. O Natan não entrava nunca. De repente, do nada que você entrar. Pô, o Ganso na época... O bigode quase não entra. Do lado ele entra. Será que o John Kane vai ter essa paciência? Deve ser garoto? Oi? Michel Araújo semiu. Pois é. Assim... Do nada aí, do nada entra. Mas será que o Kane vai ter essa cabeça de esperar? De ter paciência? De ser grupo? Não sei. O MEC tem o futuro do caralho. Você levantou um bom ponto, Déco. Eu não tinha pensado. Só pra... Tá no VAR o pênalti. Tá só pra... Tá no VAR? Tá no VAR. Ah, tá. Você levantou um bom ponto que eu não tinha pensado. Ele realmente vai ter que lidar com essa coisa de ir pro fim da fila. Ele vai provavelmente ficar atrás do Alain e do bigode no primeiro momento. Porque, pô, ele saiu e tá voltando agora. Eu também discordo, mas enfim. É imediato. Mas eu acho que se ele se destacar nos treinos, ele naturalmente vai ser a primeira opção em breve. A gente tem que ter ele, cara. A gente tem que ter ele. O JK, a gente já sabia que ele ia dar jogador se ele tivesse cabeça no lugar. Porra, ele ir pra Ferroviária e começar a meter gol. Não tem como você deixar ele lá. E eu acho que a qualquer momento, se o Fluminense quiser, ele pode pedir de volta o empréstimo. Deve ter alguma situação assim. Mas não vai precisar. Vai acabar a participação do Ferroviária. Não vai ter mais jogo. Vai ter que devolver. Não, não. Mas o contrato... Só acaba e abriu essa porra. Pois é. Acho que só acaba e abriu essa merda. É, o contrato é até o final do Campeonato Paulista. Mas o Ferroviária não vai disputar porque o Fluminense vai solicitar o retorno. Vai fazer o quê? Vai ficar pagando o salário dele sem usar. Porque a gente tem que voltar pras semifinais e finais do Campeonato Cariano. É o que eu acho. Caralho, merda, hein? Você percebe que o Diniz gosta dele, né, cara? Então, acho que vai ser... Expulsou o Rafael. Caralho, expulsou o outro do Botafogo? Expulsou o Rafael da base do Fluminense, que é moleque, do James? Foi o maior confusão no jogo, mano. Foda lá. Foda da amizade. Quer ficar narrando o jogo aí? A gente... É, a gente para e liga no casé, pô. Lá, um jogo aí. Vamos lá. Deixa eu botar os comentários aqui. Aí, é. Isso foi uma crítica, tá? Eu não quero saber do jogo do Vaz. Foi uma crítica. Eu até quero saber para comentar a tabela. Mas a gente vai comentar daqui a pouco. Mas tudo bem. A Denise falou também, acho, Luiz. Obrigado. Eu sempre estou certo, Denise. Eu sei. Eu acho que tem que dar um voto de confiança. Não der certo o Vaz. Eu acho que o John Kennedy sabe que é a última chance dele aqui, quando ele voltar. Ele sabe. Ele sabe. Não tem como não ser, saco, é? Depois de tudo o que aconteceu. Léo Prata, boa noite, amigo. Estamos juntos. Fala, Léo. Boa noite, querido. Deco, ele tinha que sair. Foi um aprendizado para ele, espero. Eu também espero, cara. Eu também espero. Agora, parece que tem filho, né? Está com uma menina. Parece que já tem um filho. Pode ser que as coisas... Realmente, você tenha colocado a cabeça no lugar, sabe? Enfim. O Léo Prata, JK, é melhor colocar ele que colocar bigode marrone. Aliás, marrone, né? Nem botei como pauta, porque o marrone não merece ser pauta, né? Mas o marrone não vai ter o seu contrato renovado. Mas o Diniz merece. O Diniz merece. Nós fazemos um esforço caralho para ter o marrone aqui. Porra. Eu espero que pensem em alguém da base para o lugar dele, em vez de tentar contratar. Espero que façam isso. É, mas eu estava vendo a live do André e ele falou que, assim, provavelmente ele vai embora, mas não pode descartar uma possível compra do parceiro, não. Porque o Léo gosta muito de ele, ele está investindo muito. Não tem nada, cara. Se ele está renovando o empréstimo, não sei, né? Tomara que não consiga mesmo nem... Porque o último lado dele lá quer vender, né? Eu espero que o Fluminense não faça essa loucura. Porque o Diniz tem muita moral com a diretoria, né? Eu espero que... Cara, não faz sentido esse contrato. O Marrone jogou porra nenhuma para justificar isso, cara. Não faz sentido o que o Diniz quer. Porra, quer botar ele de bibelô na tua estante, caralho? Quer que o Fluminense compre ele ficar de bibelô no teu banco de reserva? Caralho! Não faz sentido isso, cara. Não faz sentido nenhum isso. O cara não performa e vai ser comprado, porra. Não faz sentido, velho. Não faz sentido. A Denise diz, Léo, bigode e Marrone têm que sair urgentemente. Cara, eu tenho mais paciência com o bigode, sabia? Por alguma razão. O Marrone não dá, cara. O Marrone não fez de nada. O outro gol no passado. O Marrone não fez de nada, só se foi expulso. Não dá. O Marrone, cara. O Marrone realmente... Eu até fiquei contente quando ele veio. Porque eu já vi, assim, lápis de boas jogadas dele. Mas, cara, o Diniz não tinha porquê insistir tanto para o Marrone ficar, cara. Queria muito tudo bem. Cara, se tem opção de eu ir para o mercado, procurar outra peça, por que eu vou insistir num jogador que realmente não rendeu, cara? O Diniz tem uma teimosia que às vezes irrita, cara. Igual, porra, tem uma prateleira. O Vina, o Gabriel Teixeira. O Gabriel Teixeira. Cara, assim... Porra. São umas opções de merda, cara. Agora, o bigode, cara. O bigode eu ainda sentaria na vaga do campo quando ele não jogasse. Ali. Não ficar de ponta, no meio, não. Tu vai jogar, senta lá. Lá, finalizando. Se for para jogar, tu vai jogar assim. Se não, tchau. O Léo falou assim, JK provou uma ferrovera que se dá uma sequência, ele joga bem, mas tem que colocar ele para jogar. O problema é o seguinte, só colocar ele para jogar no lugar de quem? Vai deixar o Keno no banco? Entende? É complicado, cara. É complicado. É difícil imaginar uma sequência para ele jogar de titular, por exemplo, se alguém está lesionado, entendeu? É muito complicado, cara. Ele vindo do banco todo jogo, pode até ser. Mas jogando como titular todo jogo? E outra, será que ele ia render na ponta? Ele é centroavante, né, cara? É, também tem isso. A gente sabe o seguinte, a camisa já está pronta, né? Que é a camisa vaga ali, centroavante está pronta. Como é que é goleador, cara? Como é que é goleador? O que provavelmente daria, assim, até talvez uma motivação maior a ele, né? A pessoa dá a camisa do Fred para ele. Aqui, ó, nove. Aqui, ó. Tá a vaga desde que o Fred saiu, vai ser a do outro. De repente, dá até uma motivação maior a forma. O Fred bate um papo com ele. É, isso aí. Leoprata, você não aguenta mais de marrom de bigode. Cara, é o que eu falei. Eu acho que o bigode também já deu. Mas eu não tenho raiva do bigode, entendeu? Eu acho que o bigode, ele faz o que dá para fazer. Ele conseguir fazer, cara. Cara, a questão do... A idade. O problema do bigode é a idade. Pois é. A questão do bigode, cara. Que o Diniz quer usar o bigode, a função do bigode fazer quando ele é novo, cara. Porra, aceita a idade do cara. Não permite, cara. Porra, joga onde o cano joga. Isso é travante, irmão. Se você não render ali, que é o único lugar que você pode correr menos, então é realmente o bigode. Bigode, ele precisa se adaptar à idade dele. Ele não está adaptando à idade dele. Ele precisa se adaptar. Porque, cara, bola... A gente sabe o que ele tem. A gente já vê ele fazer golaço. A gente já vê ele fazer boas jogadas. Ele não tem ritmo, porque ele não está sendo titular. Mas se ele for bem utilizado, uma hora ou outra ele vai servir. Não para o salário que ele ganha, claro. Para mim, esse é o grande erro. Mas já que ele está no elenco e a gente não tem como se desfazer dele, pelo menos adapta o cara. Agora o Marrone, a gente tem a chance de se desfazer dele. E, porra, não vai se desfazer? É bizarro. É bizarro. Bizarro. Sentido nenhum isso. A Denise... Credo, Beto, cruzes. Deve ter sido com essa voz que ela falou. O que eu falei, gente? Não sei. Eu já não tenho tempo. Faz tempo para passar isso com o bigode. Bicho ruim. Isso aí é pessoal. Se você não gosta, é porque é pessoal. O Leoprato... Não, eu falo colocando ele sempre no segundo tempo dos jogos, nós vamos jogar uns 30 minutos. É possível. O problema é, você vai tirar o cano... Aí você vê o cano fazendo gol de perna esquerda... Os acréscimos. Faz os acréscimos. É um problema, cara. Entende? É um problema. O Leoprato vira o Caio Polistão, fez até gol no jogo de São Paulo. Cara, que faça gols. Não. E anda lá e que seja vendido, cara. Cara, eu não comento sobre esse jogador mais, cara. De boa. Eu não comento mais sobre isso. O jogador emprestado, se não render, volta. Eu não quero que ele volte. Eu quero que ele seja muito feliz, cara. Ele fica por lá. Podia dar, ele dá. Não vai vender, dá. Dá. Fica por lá. A gente não pode esquecer que ele foi comprado por R$18.16 ou R$18 milhões. Se for vender, tem que vender por mais. Tem que vender por mais. Isso aí. Vamos lá, gente. David Braz. David Braz já atiou no Clássico. A gente viu. Todo mundo viu. Qualquer um viu que ele jogou o mapa cacete. Está na hora mesmo de testar o Vitor Mendes. Ou e barra ou, né? E e ou. A gente precisa contratar para a zaga. Essa é uma dúvida que eu tenho, que é legítima. Testar o Vitor Mendes. Quer dizer, eu não tenho dúvida, mas contratar para a zaga, eu não tenho certeza. Beto, o que você acha? Eu acho que essa é a hora de testar. Como eu falei, acabou que se mostrou que o Diniz errou em escalar o David Braz no Clássico. Mas eu também erraria. Porque eu não pensaria duas vezes em escalar ele contra o Vasco. Agora, essa é a hora de tentar testar o Vitor Mendes. Porque tem dois times pequenos aí na frente. Até se ele não comprometer contra a portuguesa, tenta de novo contra o Bangu para ver qual é. É porque depois tem o Fla-Flu. Não sei, o Manuel, não sei quando o Manuel volta. Eu acho que ele não joga mais essa primeira fase, pelo menos. 30 dias fora, pelo menos. Pois é. Então, essa é a hora. Testa ele contra a portuguesa. Foi ok? Joga de novo contra o Bangu. Entendeu? É isso. E aí, Deco? Compartilha a sua opinião? Cara, assim, o David Braz, eu gostei da escolha dele pela questão do brilho, né, cara? Que é um jogador que inflama. Porque o Fluminense é um time muito calmo, tirando o Samuel Chaviesa. E o Ganso. O Ganso e o Samuel Chaviesa são os mais nervosos do time. Porque o restante é tudo monge. O Nino é um monge. Tudo monge. A não ser o Fábio. O Fábio é nervoso, só que o goleiro lá atrás é complicado você inflamar todo o time. Mas no restante é tudo monge. O Ganso, ele, porra, ele dá uma inflamada. Pô, o Samuel Chaviesa se esprende. O Samuel Chaviesa brinca com todo mundo. O Samuel Chaviesa, algum dia, vai ter um ataque cardíaco em campo, cara. É. E só tem que aprender a falar a merda. Ele não pode mandar tomar banho, porra. Ele vai bugar os olhos e sair batendo perna. Vai tomar banho, porra. É muito engraçado, cara. Então, assim, eu gostei só dessas coisas do meu David Braz. Agora, esse ano, pela partida do David Braz, e há poucas partidas do Victor Mendes, o Victor Mendes me deixou uma boa impressão, cara. Assim, eu já optaria por ele. Porque, assim, até o Manuel voltar, o Manuel não se recuperar, entrar no ritmo, porra, vai ser foda, cara. Assim, vai bater na porta da Libertadores. Mas, segundo o Gabriel Amaral, nem se for o Gabriel Amaral, foi o Lércio que falou. O Manuel já pode voltar na FEMIC lá no Carioca. Segundo eles. Mas, vamos ver, né, cara. O cara operou até até em ritmo, né. Mas, vamos ver. A fisiologia também é foda, né. Vai que... Eu acho que a gente tem uma zaga muito enxuta. Esse Kaique que trouxeram aí, não me faça confiança ainda. É um garoto que era da base. Porra, do Sub-20. Sabe? Eu quero saber cadê o Luan Freitas, cara. O cara já tá, ó... Tempão aí pra subir. E só se lesionou. E a gente não sabe mais dele. Eu acho que, se não subir ele e ele se firmar, tem que se contratar um zagueiro, cara. Eu acho isso. Mas os Ferraz também, não esqueça. Cara, mas os Ferraz, eu me recuso a falar dele. Eu acho que, como a gente tá falando, o David Braz tá num declínio técnico. Pela idade dele, já tá num declínio técnico. Ele nunca foi um zagueiro extremamente técnico. Mas, ele fez um bom 2021. Só que, em 2022, dele foi terrível. Não dá pra negar. Então, a gente não pode contar com um zagueiro em decadência. A gente já tem um zagueiro velho, que é o Matheus Ferraz. Que, porra, vai acabar o contrato dele, ele vai embora. A gente tem que trazer outro zagueiro. A gente não revelou bons zagueiros ainda. O Luan Freitas, pra mim, foi o melhorzinho da fornada. Mas, não conseguiu atuar. A gente não consegue ver ele no profissional. Então, fica difícil de confiar. A gente tem, realmente, muito poucas opções. Mas, liberamos o Lucas Claro. Pra mim, isso foi um erro. Tá? Ter liberado ele. Pra mim, isso foi um erro. A gente não repôs. A gente não repôs. O Vitor Mendes, ele realmente tem que ser testado, na minha opinião. Mas, ele não é ainda uma certeza. Se ele fosse uma certeza, talvez eu estivesse mais ok. Tá? Então, eu ainda fico meio pé atrás. Eu acho que a zaga pode ser um problema pra gente no decorrer do ano. Se não for reforçada. Deixa eu botar os comentários. A Denise, deixa o CP fazer muitos gols lá. Muitos gols lá. Isso aí. Deixa ele ser feliz. A Denise, eu não gosto do David Braz. Cara, eu também não, sei lá, não se nutro muito a simpatia por ele, não. Mas, nunca me deu, nunca me deu nenhum motivo pra não gostar dele. Era mais mesmo o fato dele ter as origens escusas, pra quem sabe, quem sabe, sabe. De resto, se nunca, sempre que eu ouvi ele falar, nunca vi nada errado, sempre vi respeitar o Fluminense, sempre vi ele defender as coisas. Mas, é aqui, tem uma hora que a idade pesa e acho que tá chegando essa hora, pra ele. O Leopratti, eu coloquei ele virtualmente pra jogar esses jogos contra os pequenos. Pois é, cara. Pois é, mas é o que fizeram, né? É o que fizeram nos primeiros jogos. Enfim, 30 dias pra voltar o Manoel, pois é, a gente já tinha falado. O Denise falou, meninos, foi a melhor partida do Fábio? Eu acho, eu também. Pra mim, foi a melhor partida do Fábio. Agarrou muito, irmão. Talvez, não tenha sido aquele que foi mais importante, porque nós tivemos partidas mais decisivas ano passado. E essa, bem a maior, era uma partida do meio do Carioca, né? Então, o peso diminuiu um pouco. Mas, foi a partida que ele mais... Oi? Diminuiu o recurso do Carioca, mas foi um clássico. Sim, foi um clássico. Realmente, assim, irretocável a atuação dele. Cara, eu vou além, mano. Eu vou até além, cara, né? Você pode até discordar, mano. Mas, assim, você foi a carreira de defesa que o Fábio fez. Você ganhando é uma coisa. Ele fez a carreira de defesa no 0x0, e o Totinho jogou do mal pra cacete. Sem dar indício de uma reação, caso a bola entrasse. Eu não sei não, cara. Se o Vasco mete os dois a 0 ali, você poderia complicar. Então, assim, eu acho que, assim, o Camus, ele tem que ganhar umas 100 placas aí pra aquele gol que ele fez. O mal que é monstro, pode ser, agora... O melhor do jogo dali, mano, assim, pode dividir com o Fábio, mano. Porque ali, ele fez destino, tava 0x0 quando ele fez a carreira de defesa, mano. Mas defesa é defesa. Eu posso tá 0x0, se tá 3x0, se tá 4x0, defesa é defesa. É, eu sei, velho. É a diferença, cara, do tempo que tu tá ganhando e tu tá 0x0 tomando porrada. O goleiro faz, cara. O goleiro não faz diferença. Cara, deixa eu ver. Ah, valeu, goleiro. É o goleiro. É o pilhão de goleiro. Para o goleiro, pode não fazer diferença. Mas eu não tô falando pra ele. É o que eu tô falando. Para o resultado do jogo, porra. Não tem como você negar. Ou você vai negar que, por exemplo, aquele 0x0 que o Berna catou contra o Internacional, não foi esse tipo o título. Não foi, porra? Sim, mas nunca falei o contrário. E aquilo foi um ponto. Um ponto, cara. Mas se tivesse perdido no jogo, ele não faria aquelas defesas? Eu não sei, cara. Mas no Pedro é diferente, cara. Eu não sei. Não é esse ponto. Não é esse ponto, cara. Cara, olha só. Se as primeiras bolas tivessem entradas, se as primeiras bolas tivessem entradas, não iam fazer diferença as defesas dele. Talvez o Vasco não atacasse com tanta diferença. Por isso que eu tô dizendo, que pro goleiro não faz diferença. Tá 0x0, tá 1x0. Então que não ia fazer diferença a atuação dele. Não ia ter feito tanta diferença. É isso que eu tô falando. Tudo bem. Só que ele ter feito essas defesas, evitou que os dois gols do Cano fossem inúteis, por exemplo. Exatamente. Se ele mete quatro gols, foda-se. Além dos gols do Cano, mas ele perdeu. Entendeu? Ok, faz diferença pro time. Nunca discordei disso. E o goleiro não faz parte do time, porra? Caralho, você não tá entendendo. Enfim, cara. Eu acho que você que não tá entendendo. É, você que tá entendendo, cara. Mas sim, eu acho que foi a melhor partida do Fábio. Eu acho que não vai ser o goleiro. Em matéria de atuação, eu acho que foi a melhor partida dele desde que ele chegou. Mas em matéria de importância pro time, teve, tiveram outras partidas mais importantes. Acho que ele fez mais diferença no caso, por exemplo, aquele jogo contra o Milionários que pegou pênalti. Então, isso é um diferencial. É, mas atuação em si, acho que essa aí foi a melhor. Mas teve algumas do final do ano passado também que foram muito boas. É, eu compartilho essa opinião. É, como eu falei. Léo Prata. Vitor Mendes não jogou muito no Juventude pela condução dele. Mas temos que ver ele jogando jogos seguidos. Isso eu concordo. Agora que o Manuel tá lesionado, tá se recuperando, né? É ele, cara. É ele que tem que testar, porra. Ele é jovem, tem 24 anos, vai aguentar a carga de treinos, vai aguentar muito melhor 90 minutos do que o David Braz, cara. Entendeu? Em jogos intensos que a gente vai ter aí, nas semifinais e nas finais, possivelmente, tem que ser um zagueiro que aguente, cara. A gente não pode estar tomando bola nas costas, porra. Sabe? Foi isso que esses dois jogos, quando os pequenos, servem de teste. Porque se ele rateasse esses dois jogos, eu voltaria com o Braz mesmo. É, pois é. Pois é, tem isso também. Tem isso também. A Deniz era meu meio-deco. Eles fazerem um gol. O Fábio foi essencial. E foi mesmo. Foi. A história de um jogo muda. De acordo com as bolas que entram ou não. É o velho quem não faz, leva. Exatamente, cara. E além das defesas do Fábio, eles tiveram situações que o Fábio não tinha como pegar. Ele ficou até parado. Mas eles jogaram pra fora. Então, não foi só a atuação do Fábio. Eles também foram incompetentes. Cara, e há quem diga, assim, algumas defesas como a mais, né? Pô, aquela defesa da cabeça do Pedro Raul. Não, é essa que eu vou chegar. É essa que eu vou chegar. É, defesa da cabeça do Raul. Aquele chute do Nenê. Aquele chute do pé. Que eu e Beto estavam atrás do gol, mano. Acabou ali, cara. Assim, pra mim, é entrar. Acabou ali. Já tinha entrado. Mas foi lá e pegou, mano. Eu acho que a do Pedro Raul foi no canto e embaixo foi mais difícil. Aquela ponte que ele fez foi mais bonita. Mas, em matéria de dificuldade, acho que aquela cabeçada foi no cantinho, assim. Tava perto e foi reflexo, né? E o... O Nilo jogou bem, cara. Eu gostei do Nilo, cara. Nilo tava... Tá bem, achei ele bem. Jogou bem, então. Ele pagou. Teve que jogar por ele e pelo Braz, né? Enfim. Enfim. E que final deu aí no pênalti aí do Vasco? Não teve. Anulou o pênalti. O cara do Botafogo foi expulso e o pênalti não aconteceu. O Rafael. O Rafael. O Rafael. Aquele game lá, né? Rafael. O time igual aquela porra. Bateu no troco do Vasco, na confusão, aí não foi pênalti não. Meu irmão, eu acho que não ganhar esse jogo. Vai ser uma vergonha do cacete, mano. Menos dois. Menos dois, né? Eu acho que não ganhar esse jogo. Vai ser uma vergonha do cacete. Mas expulsou o cara, não deu o pênalti? Não, não deu. É, não deu o pênalti, mas, porra, assim, na confusão, um deu um soco no outro ali e expulsou do Botafogo. É, mas... Bom... Expulsou e anulou o pênalti. Se anulou o pênalti, é como se a confusão não fosse para existir também, né? Não, mas a confusão foi... Porque foi a confusão de empurra e empurra. Nossa, eu vou com a placa do Abel. O que se fodam eles? Eu vou com a placa do Abel. Eu vou com o Leo Prato aí. O Leo Prato é juiz. Pergunta aí, a gente sabe. Depois o Leo Prato dá a sua opinião aí sobre esse lance. A gente está fazendo aqui... A gente está comentando aqui o show do intervalo de Vasco, zero, Botafogo zero. Porra, é isso que está acontecendo aqui, porra. Eu estava vendo a live do Villela com o Guimperla. Estou tocando um assunto de sapo. Meu irmão Villela saiu do sério. Caralho, eu vejo uma bala de sapo. Está pistolado com os pontos de sapo, cara. Todo sapo cheio dessa porra. Esqueceu até do tema, cara. Eu fui de baixo, cara. Eu fico puto. Estou devastado aqui. Porra. Você soltou o comentário do Denis aqui. O Denis falou, eu também acho, Beto. Concordando com o Beto. Vamos fechar aqui. Vamos mudar de pauta, Lourdes. Da última pauta aí. Estou falando do Fluminense no Carioca. Eu queria discutir, fazer uma discussão sobre os jogos gestantes e a projeção sobre a classificação. Eu estou olhando aqui a tabela. Se mantiver esse resultado atual do Vasco e Botafogo, eu acho bem difícil, para ser honesto, o Fluminense está com 16 pontos, está com 8 partidas, está 1 ponto atrás de Flamengo e Botafogo, só que o Flamengo tem um jogo a menos, né? É, o Botafogo está igualando hoje, né? É, está igualando hoje. Se empatar, vai igualar. Porque, cara, o Flamengo joga menos hoje. O Botafogo está empatando o número de jogos do Fluminense hoje. Isso, isso, isso. O Flamengo que vai continuar com a menos, mas vai jogar amanhã. Vai jogar contra o Rezende, né? E o Rezende é o penúltimo colocado. Cara, eles vão ganhar esse jogo, cara. Dificilmente vai ter alguma situação que... E a gente sabe que o futebol é foda e o Flamengo adora dar um vexame, né? Mas... Dá para pegar ainda. O Flamengo é até final ainda da Supercopa. De repente, a Spanjim que... Um pouco ao xílio. Eu não sei. Tu acha que a... Mas a Guarabara está descartada já. Vocês dois acham que a Guarabara... Calma, calma, calma. Eu quero dizer o seguinte, calma. Eu quero dizer o seguinte. Ainda... O Flamengo dá para jogar dois clássicos, tá? O Flamengo... Seguido. A rodada deles, já que a gente está falando de Guarabara... O Flamengo vai jogar três clássicos seguidos. Seguido. Só esse mesmo. Contra o Botafogo. Contra o Vasco, contra o Fluminense. Ou seja, vai jogar três clássicos seguidos. Três clássicos. Eles botaram a tabela final exatamente para favorecer o Flamengo. Eu acho que não está descartado, não. Eu acho que não está descartado, não. Mesmo que eles cheguem a 20 pontos. Se eles ganharem, eles chegam a 20 pontos com oito jogos. Mesmo assim, cara. Basta que eles tropecem nos clássicos e a gente ganha o resto. Não é nada absurdo. A gente ganha deles, obviamente, né? Eu acho que depende da gente ainda. A gente faz a nossa parte e ganhar deles. A gente faz a nossa parte e ganhar deles. Precisa ganhar principalmente da Portuguesa e do Bambuco. Legal os três jogos. Não, exatamente. Então, fazer a nossa parte e ganhar deles. E imaginar que eles vão tropeçar em um jogo. Mas para a gente chegar na segunda colocação, depende só da gente. Porque, por exemplo, se o Flamengo perdeu ou empatar com o Botafogo, digamos assim, que é o que está lá na frente. Digamos que ele empate com o Botafogo. O Botafogo, a gente passa o Botafogo. A gente está com o mesmo número de jogos sem a gente vencer. E vencendo o Flamengo, a gente é primeiro do grupo. Mesmo que os caras vençam os três, a gente fica como segundo porque o Botafogo vai perder ponto. Então, a gente vai ser primeiro ou segundo do grupo se a gente vencer tudo. É isso. Esse é o cenário do Fluminense. O Fluminense pega a Portuguesa e pega o Bangu. O Bangu está com uma campanha muito boa, com 12 pontos. Mas a Portuguesa é mais ou menos. Qual é o lance da Portuguesa? A Portuguesa bateu o Volta Redonda. E o Volta Redonda vinha sendo uma pedra, um sapato. Ganhou do Fluminense, enfim. Tudo que a gente já viu. Estava fazendo um jogo bem duro contra a Mulambada até. Dá o mole de sempre, né? Que todo time pequeno dá contra o Flamengo. Fiquei impressionante. É. Enfim. Mas não é um jogo fácil. Pelo menos os jogos sem a gente não são fáceis. Mas o Fluminense tem um elenco superior. Tem que se afirmar contra esses times. Tem que ir de titulares. Tem que jogar para valer. Porque depende desse resultado. Não pode ratear. Não pode pensar em empatar algum deles. Tem que vencer. Então a situação do Fluminense, para mim, ainda é boa. Ainda é boa. Está uma briga bem boa aí, né? O que coloca a Guanabara viva para a gente? Assim, mesmo a tabela sendo feita para eles, é os três casos que estão falando com o Volta. Clássico, qualquer um pode ganhar. Você não pode ganhar com essa porra, não. Mas tu sabe que é só botar esses três clássicos no final para eles? Porque imaginava que jogassem com um time misto durante o campeonato. Sim, sim. Claro, claro, claro. O final estaria já o time estular. É tudo para favorecer os clássicos. Foi isso que me dá mais raiva. Me dá mais raiva daquele jogo que eu estou de Boa Vista. Não é para ter pedido pontos ali, cara. Cara, nem me falo desse jogo, velho. Nem me falo desse jogo. Porra, a gente estaria com 18 pontos. É, cara. Eu bota fogo nesse balanho, não. Bota fogo de reclamo para dar a balançada do pênalti. Mas aí é claro. Sim, isso também. É claro. Agora o Boa Vista não, cara. O Boa Vista tem dois pontos no campeonato. Um ponto foi bem da gente. Porra, brincadeira. Dois pontos. É, cara. Dois pontos. Porra, não dá, entendeu? Não dá. Não dá para perder. Não dá, não. Então, assim, não importa muito o resultado de hoje à noite do Vasco e Botafogo. Porque eles ainda vão jogar, na questão do Flamengo, ele vai pegar um desesperado. Ou o Botafogo ou o Vasco. Um dos dois vai estar desesperado com a vaga quase sendo perdida. Mais o Vasco, cara. O Botafogo até ontem era líder do campeonato. Não, mas se o Vasco ganhar hoje, por exemplo, ele vai a 15 pontos. Então, ele já chega numa condição um pouco melhor. O Volta Redondo, aí que posição? Está com 13. O Ori Põe, bota o Volta Redondo. Não é o 4. Se o Vasco ganhar, ele passa o Volta Redondo. Então, o Flamengo vai jogar com alguém desesperado. Algum deles vai estar desesperado pela vaga. Entendeu? Então, um dos dois vai fazer um jogo um pouco mais duro. Então, o Flamengo não vai ter vida fácil, não, cara. Não vai ter vida fácil. Então, a gente está com a Guanabara muito viva por isso. Então, acredito que o Flamengo vai ratear em um desses clássicos aí. E a gente pode chegar com a vantagem que, para mim, é o principal. Chegar lá em primeiro e ter as vantagens todas. Vantagens de mandar os jogos, vantagens de tudo. É isso que eu quero. Vantagens que eu só não tenho final, né? Na final, acho que não tem vantagem. Eu não lembro do ano passado. Não, teve sim. Teve sim. Teve sim. A gente tem vantagem na final? Tivemos. Tivemos. E o Fluminense fez o resultado. É porque o primeiro jogo foi tão bom. Não usava vantagem. Foi tão mole o meu jogo. Entendeu? Beleza. Foi tão mole. Vou colocar aqui os comentários. A Denise, estou rindo aqui com vocês falando do jogo. Eu vou botar para a Denise de novo, porque ela falou. Meninos, boa noite. Ótima sexta-feira. Bom carnaval a todos. Valeu, Denise. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado. O Léo Prata começou. O Léo Prata, kkkkkk, o lance do pênalti não tem a ver com a expulsão. Porque a agressão tem que expulsar mesmo no lance do pênalti, ok? Eu não estava vendo o jogo, então eu não vi. Obrigado, Léo. Isso aí, Léo. O Léo Prata nos trouxe uma última pauta aqui. Amigos, vocês viram a tabela do Brasileirão? Qual foi o critério que eles fizeram para o Fluminense estrear fora de casa e os outros times que chegaram atrás do Fluminense estrearem em casa? Flamengo até Atlético-América. Sei lá, cara. Olha só. Cara, eu prefiro ver o copo bem cheio. A gente vai encerrar o campeonato em casa. Cara, a gente... Não. Vamos encerrar o primeiro turno em casa. Não, não. O campeonato contra o Grêmio. Primeiro turno. É Fluminense e Grêmio no primeiro turno. Eu tenho certeza que eu tenho o primeiro turno. É Grêmio e Fluminense. Tá bom. Desce para rodar, desce para rodar. Se eu ouvi uma coisa, tu ouvi outra. Mas, de qualquer maneira, eu achei as oito primeiras rodadas muito boas para o Fluminense. Muito boas. Pega times, na minha opinião, bem mais fracos. Bem mais fracos. Entre eles o Vasco. Embora seja clássico. Tá? Então, eu acho que tem uma boa chance de a gente abrir uma boa diferença se o time entrar embalado. Claro que tem a questão do... Em abril, por exemplo, se eles jogam de Libertadores. Enfim, mas dá para... Copa do Brasil. Enfim, mas nem tudo é perfeito. Mas, até por isso, talvez seja melhor iniciar com jogos mais fracos. Porque, pelo menos, você tem um desgaste menor. Não sei. Eles botaram muito clássico nas primeiras rodadas. Mas tem Botafogo e Fluminense na terceira rodada já. Pois é. Ficou aí tudo de botar esses quatro. Na quarta, não? Eu acho que você achou na quarta ou quinta, sei lá. Pois é. Usei ele baixo, né? Botar a Matafogo aí. O Fluminense na décima, né? Fala aí a Matafogo. Nem... Nem se... Se você do Botafogo foi em casa, 3 mil cabeças. O que você esperava? O que você esperava, cara? É. O que você esperava, Matafogo? Aliás, eu vi uma imagem em cima, um pouco antes do jogo começar. Uma porrada de buraco. Esse jogo não vai dar 40 mil. Esse jogo não vai dar 40 mil. Os dois lados. Isso também, cara. Não estou justificando, não. Sabe que tem negócio de torcida? Eu sou chato. Caralho. Botaram um clássico à noite, em dia de semana e fecha de carnaval, parceiro. É foda. Enfim, né? Mas o Fluminense não vai, né? Não vota. Não é, mas... Não é, mas... Parece que só a outra contra o Fluminense, que quer provar algum ponto. Talvez. Não sei. Enfim, né? Então, gente. Estamos para encerrar recados finais. Beto. É. O recado final, eu quero que o Deco pesquise aí, onde o Fluminense vai encerrar o campeonato, porque eu adoro ter razão. Muito obrigado. Eu vou falar uma coisa que não foi falada aqui, sobre a preleção. Fluminense no Clássico. Muita gente... Eu ouvi muita gente falando... Eu ouvi opiniões divididas, né? Sobre a preleção. Sobre aquela parte do Fluminense, caralho. Cara, tem muita gente que não gosta, que acha que não faz diferença. É chato, tá vendo? Eu discordo pra caralho. Eu acho que aquilo, cara, bota uma pilha nos jogadores, sabe? Você, quando vê os bastidores e vem aqui, você fica pilhado, mano. Ah, porque é gritaria no vestiário. Meu irmão, tem que gritar mesmo. Tem que inflamar o cara, entrar, o cara vai jogar um clássico, sabe? Cara, eu acho muito importante. Importante e maneiro pra caralho. Tem que falar, mas quando perde também tem essa gritaria. Tem, e daí? Porra, a gritaria é pra inflamar os caras. Não é garantia de vitória, porra. Mas era só isso aí que eu queria falar. Eu acho muito legal essa gritaria toda. Tudo bem que ele rende mais no vestiário, fazendo preleção do que isso. Campo em pagar o que pagam pra ele ficar de coach. É foda, mas... Mas eu acho importante. Eu acho importante. Eu acho que o Fred também deveria estar. E, cara, eu acho que o clássico, cara, vale tudo. O Mário participou da preleção também, falou pra caralho. Gostei das coisas que ele falou. A gente critica pra caralho aqui, ele apareceu no vestiário. Mas eu acho que nessa oportunidade aí, eu acho que ele mandou bem, cara. Acho que tudo pra incentivar, tudo pra motivar, é válido. É apenas, única, então, somente a minha singela e minha opinião. É, eu vou nesse ponto aí, antes de passar pro Deco, os recados finais. Ele primeiro é o coach mais caro do Brasil, né? Eu acho que ele deveria se apresentar e assumir logo o cargo de coach de vestiário. Ganharia 50 mil, vai? Tá bom? 50 mil pra fazer preleção? Acho que tá bom, né? Acho que tá de bom tamanho. Quanta pra rede, 50 com o Fred, tá tudo certo. É, tá tudo certo. Deco, recados finais? Agradecer novamente a galera que participou. Sempre presente, sempre naquela moral, sempre paciente com a gente. E deixar alguns centavos aí sobre essa preleção. Cara, o que é muito chato? Nem reclama de tudo, cara. Reclama se eles dão preleção, reclama se não dão preleção. É uma necessidade de reclamar de alguma coisa, de encher o saco, mano. Pô, o time ganhou, vê os bastidores e tá legal, tranquilo, cara. Fica vendo uma porra de um vídeo pra ficar procurando alguma coisa pra reclamar, cara. Que é problematizado por isso, porra. É, cara. Essa galera que reclama tanto, a vida é tão amarga assim. Pra encher o saco de tudo. Primeiro jogo, se não se perder, eles vão falar. Será que teve aquele carinho, não me encher? É, cara. Isso é amargo, meu irmão. Porra, vida melancólica do cacete. Chaco pra cacete, meu irmão. Vida merda? Cara, se eu me falo pra você, aquilo que eu jogo bola, eu me falo pra que tá ali, cara. Quem joga bola, se sente inflamado sim, cara. Porra, o que eles falam é unir, calado. Ele sabe o que acontece, né? Tu viu a diferença do Felipe Melo dando aquele incentivo? Mas é mentindo que o Samuel Xavier falou que é bom lateral. Mentira, é mentiroso, hein? Melhor lateral do Brasil. Assim, tu viu a diferença? Aí quando acabou o Felipe Melo, aí fala unir. Vamos ganhar, tá? Sabe? É, vamos ganhar, hein? Cara, você tem que inflamar a galera pra ele tá pilhado. Tem que estar, meu irmão, todo jogo tem que estar pilhado. Tem que estar pilhado mesmo. Você só pode entrar, ó, vamos lá, é só mais um jogo. Só mais um jogo não, é mais um trabalho pra vocês, pai. Isso nem é só mais um jogo. Você tem que estar pilhado sim. Quem puder me mandar tapa na capa pra acordar, que dê. Boa noite. Então, 1x0 o bacalhau. Isso aqui é finance pra caralho. E pede que o Mestre encerra com o Grêmio, meu turno. Aonde? Maracanã. Maracanã. Não, não, não. Aonde que é o... Não, primeiro turno. Segundo turno em casa. Ah, primeiro turno aqui. Tá errado também. Tá errado. Segundo turno em casa, segundo turno. É, segundo turno. Falha. Segundo turno. Primeiro turno é... Mas eu tô dando certeza, cara, porque eu vi, né, cara. Eu não ia chutar. Eu também vi, porra. Mas talvez eu tenha entendido errado. Seu otário, ó. O Flucro conseguiu levar o médio público do campeonato. Era esperado, cara. O que você esperava? Era exatamente isso. E poderia ser ainda melhor, né? Enfim. Valeu, amigos. Bom carnaval pra todos. Um grande abraço. Valeu, Léo. Vamos lá para o Flubasco. Vai ficar de fora do Semi. Acho difícil. Tomara. Tomara. E eu estou torcendo por isso. Mas eu acho difícil. Não é muito difícil. O Vasco joga com o Clássico ainda. Mas eles jogam tudo. Enquanto o Flamengo joga 3, por exemplo. Ah. Enfim. Então, eu acredito que o Vasco... Assim, eu não gostaria. Mas eu acredito que o Vasco vai acabar entrando. O Valterdano deu muito mole esses últimos jogos aí. E o Amapáculo falou. O Mário mandou bem. Eu não gosto do Mário falando no vestiário, sendo bem honesto. Eu também não. Mas eu também gostei. Eu acho que o jogo é jogo. Eu acho clássico. Clássico contra rival. Que você tem por obrigação de ganhar. Por honra. O que seja. Acho que o presidente, ele pode falar sim. O meu problema. Porque, assim, eu acho que nesse momento ele pode. Ele não vai além. Ele tem que botar impressão mesmo. Ganha essa porra, hein. É para ganhar essa merda. Entendeu? Exatamente. Tem que botar no cu deles. Porque ele não pode entrar no clássico contra o rival. Enfrentar o rival. Como se fosse um jogo qualquer, não. Tem que entrar lá. Você tem que jogar, irmão. Eu acho que eu não teria tanto problema com o Mário falando no vestiário. Se ele não se escondesse quando o Fluminense perde, quando dá um vestiário. Está me ouvindo, não? É o meu ou é vocês aí? Vocês estão me ouvindo? Oi, oi. Estão ouvindo? Eu estou. Não. A voz do Aloysio está muito ruim, mano. Ah, é? Tu está me ouvindo bem, Beto? Estou. Ah, estou na mesa. Não sei. Então vai. O meu problema com o Mário, acho que não seria tão grave, eu não acharia tão problemático ele falar, se ele fosse um cara que aparece nas boas e nas más. Se fosse um cara que mete a cara quando o Fluminense dá um vexame, quando perde de maneira vergonhosa, e chegasse para falar, metesse a cara. Eu acho que se ele fosse esse tipo de cara, que está nas vitórias e nas derrotas, eu não teria problema. E ele não seria chamado de pavão. E ele não seria chamado de pavão. Entendeu? O problema do Mário é esse, é que ele ia aparecer só na boa. Se ele não aparecesse só na boa, ele não teria essa alcunha, ele não teria tantas pessoas implicando com o que ele faz. Entendeu? Eu acho maneiro o presidente querer estar ali e tal, sabe? Muita gente critica, mas dependendo da situação, eu acho que o cara pode estar ali. Entendeu? Mesmo que o presidente, nos anteriores, não fizessem isso, mas ele é ele, pô. Eu também tenho repensado sobre isso. Não acho que ele não se englobe tanto o problema assim, não. Agora, assim, geralmente o Devo fala muita bosta, né? Mas dessa vez ele foi, cara. Gostei muito do que ele falou. Concordo 100% com você, irmão. Enfim, é isso. Queria mandar um recado. Um recado. Pra Cido Vasco não, porque o Cido Vasco já foi muito zoado, o Cano tá processando os caras, pô. Sofrimento não pode parar, né? Mas pra alguns torcedores do Fluminense, se você critica a torcida porque não boicota o time, não exalte quando ela vibra, seja coerente. Não jogue pra galera, não vai pelo resultado. Vai pelo que você acredita. Se você é amargo, continue amargo, sabe? Seja coerente com o seu discurso. Não fique aí voltando de acordo com o que acontece dentro de campo. Porque aí você, a tal da credibilidade acaba sendo perdida. Tá bom? É isso, gente. Saudações, Tricolores. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.